Salve pessoal, Slack Jeff, a gente vai falar hoje sobre links simbólicos e links físicos Ou podemos chamar também de soft links e hard links Então há uma diferença entre esses dois caras Hard links Vai entender o conceito deles hoje, hoje você sai daqui já manjando o negócio Vamos começar pelo link simbólico, ou soft links que a gente chama também Bom pessoal, como que funciona um link simbólico? Então vamos desenhar aqui antes para a gente ir na prática Supondo que eu tenha um arquivo aqui, pode ser qualquer arquivo Vou botar aqui um m.mp3 E ele está, um exemplo aqui Ele está em um diretório que é complexo, uma parte assim que é difícil acessar É difícil lembrar o nome onde ele está presente, por exemplo Então a gente pode criar um link simbólico, um atalho para ele Aonde eu consigo acessar mais facilmente E ele pode estar no diretório totalmente alternativo do conteúdo original aqui Então se esse arquivo m.mp3, ele está lá em Barra home, barra jeff, barra música, barra rock, barra mp3, alguma coisa assim Eu posso pôr esse atalho aqui, essa ponte No meu home original, então pode ser no meu home, barra home, barra jeff, barra o nome Pode ser por exemplo, p.mp3 Não necessariamente ele precisa ter o mesmo nome Pode ser um nome totalmente aleatório Então esse cara aqui, o tipo, o soft link Ele não vai criar, então bota aí na mente Ele não cria um conteúdo igual ao mp3 Não é uma cópia nem nada do tipo É apenas um atalho Então se esse m.mp3 for excluído do disco O nosso link simbólico também será quebrado Ele vai ser quebrado, porque ele é um atalho Como que ele vai achar para onde ele está sendo redirecionado Se o arquivo original não existe mais? Não tem como, né? Se eu pegar aí agora, eu mudei de ideia Eu peguei esse m.mp3 e incluí uma outra música lá Pode ser por exemplo, um outro arquivo aqui Pode ser, vamos botar um arquivo chamado z.mp3 Não necessariamente com o mesmo conteúdo Ou, aliás, vamos botar como m.mp3 Para a gente ter que recriar aqui o link simbólico Então m.mp3 Ele vai ou não Isso aqui fica até uma pergunta Ele vai ou não restabelecer conexão com o atalho Vai, né? Porque ele vai estar puxando através de caminho Caminho aqui, barra home, barra xxx M.mp3 Então links simbólicos ou softlinks Eles trabalham com caminhos absolutos Pode estar presente na partição Y e na partição Z Você consegue criar com links simbólicos Esses atalhos em qualquer partição Inclusive até em rede Se estiver montado aí na sua máquina A gente consegue trabalhar com link simbólico Então independente de onde esteja Em qualquer partição Em geral, pendrive Qualquer coisa A gente consegue criar esse link simbólico Por exemplo Um caso muito usado aqui Que a gente vai criar agora Nesse momento Para entrar na sua cabeça Supondo, cara Que eu tenha Está lá em barra mnt Eu já tenho, na verdade ls-l barra mnt Eu tenho um diretório chamado backup Então ele está em Barra mnt Barra backup Barra mnt Barra backup Eu tenho alguns conteúdos aqui Supondo que eu queira criar Um link simbólico no meu home Tá? Então eu estou no meu home aqui E eu quero Criar um link simbólico aqui Para quando eu listar Esse link simbólico Ele vai listar o conteúdo De barra mnt Barra backup Eu consigo sim Com qual comando? Comando ln Tá? Com opção menos s Essa opção aqui Não pode faltar Porque se você Não utilizar Você vai criar Um hard link Que é uma coisa diferente Beleza? Vamos criar aqui Para a gente dar uma olhada Ó Ln-s Arquivo original Ou diretório Tá? Links simbólicos Trabalha com arquivos E diretório A gente sabe que No Linux Tudo é arquivo Tá? De uma forma geral Então o arquivo De acesso Não é o arquivo original Vamos botar aqui Vamos botar Barra mnt Barra backup Ótimo Agora O nome do link simbólico Tá? E pode ser também Um caminho diferente Do barra home A gente pode Como eu estou no barra home Pode botar backup Aqui dentro Ou eu posso passar Barra tmp Barra backup Eu posso botar assim Tá? O link simbólico Ele vai ser armazenado Em barra tmp Tá? Ou vamos botar aqui Para ser no meu home mesmo Ótimo Ls-l Então vamos botar Um ld backup Aqui ó Olha lá Olha que bacana Isso aqui ó Vamos botar um color Também Olha lá Ele tá em azulzinho Ciano né Com cola Opção color aqui Do ls Ele tá em ciano Apontando Fazendo um ponteiro Para barra mnt Barra backup Tá? Então isso aqui É um link simbólico Você viu alguma coisa Diferente aqui? Não Primeiro Essa primeira opção Aqui é l né Significa link simbólico Né? Então a gente já sabe Como funciona Já fiz uma aula Sobre isso Que essa opção Determina o que que é Se é um diretório Um arquivo Um arquivo de bloco E por aí vai Mas tem uma coisa Mais diferente aqui ó Essas permissões Estão corretas 777 Vamos dar uma olhada lá Em barra mnt backup Qual é a permissão Que tá lá? Pô Permissão diferente né? Permissão do meu Backup arquivo aqui RWXRXRX Né? Então tá 755 Tá? Permissão aqui Que é o padrão Para barra mnt backup O tamanho tá Aqui Tá pro diretório né? Tá pro diretório Mas Vamos focar na permissão Aqui rapidão Vamos botar pra cá E vamos botar pra cá Pra gente comparar ó Tá vendo ó A permissão do link simbólico É essa E a permissão do diretório Em si é essa Tá? Porque aqui nada importa Tá galera O link simbólico É só um atalho Tá? Ele pode tá com permissão Full aqui como ele tá Porque não importa No fim das contas Ele vai fazer um atalho Pro diretório original Que é barra mnt backup Por fim das contas É isso Tá? Então Enquanto o meu diretório Tá com essa permissão O link simbólico Tá com essa Porque nada importa Em arquivo em disco Ele vai ficar sempre armazenado Tá? Um tamanho ali bem pequeninho Tá? Ele vai armazenar sim Em disco Tá? Que vai ser o atalho Em outra localização em disco Inclusive o inode dele é diferente A gente vai falar isso logo logo Aqui nessa aula É... Aqui pro youtube pra vocês Mas Ele vai trabalhar dessa forma Tá? Permissão é diferente O acesso né A criação enquanto A criação aqui do barra mnt backup Foi criado Dia 17 De outubro Ou criado Ou modificado Na verdade Ele foi modificado Aqui no link simbólico Ele tá listando 21 de outubro Às 18h24 Por quê? Porque é um atalho Ele é um arquivo criado É a parte Tá? Então Se eu pegar agora E deletar esse barra mnt backup Que eu não vou fazer Que é meu backup mesmo O link simbólico Será quebrado Tá? Se eu pegar e dar um rm Backup Tá? Que a gente pode excluir Conteúdo de backup Vai continuar igual Tá? Porque não vai ser modificado Só a ponte Que leva Tá? Esse acesso Vai fazer esse processo aí Tá? Ele só vai remover esse cara Tem um ln-f aqui também Se eu não me engano Que ele remove links simbólicos Tá? Eu acho que é o Menos f Não Opção Ele tem aqui Ele tem aqui uma opção Que remove Agora Eu acho que é o Não, menos r também não Eu não lembro a opção aqui Que remove Mas tem uma opção do ln Que remove Eu removo sempre com rm mesmo Se eu pegar agora E criar um arquivo .txc aqui dentro Tá? Que é um arquivo original Ou melhor Vamos mover esse arquivo Vamos entrar em aula aqui E criar aqui dentro .mp3 Eu vou adicionar alguns arquivos aqui Random Para arquivo .mp3 Para incrementar o tamanho dele Tá? Olha Ele tá com 161 MB agora É... Perceba as permissões aqui Tá tudo certo Beleza E eu vou criar um link simbólico para ele Então ln-s Arquivo original Arquivo .mp3 É... Vamos pôr aqui um link simbólico Como link simbólico .mp3 Tá? Perceba que o nome tá diferente A extensão Eu tô usando Só pra usar Não precisa também Tá? Pode ser assim Olha lá Ó Perceba então Que o link simbólico Tá apontando para arquivo .mp3 Tá? Então permissões totalmente inadequadas Né? Porque não tem problema Ele é só um atalho A criação aqui É basicamente na mesma hora Né? Porque ele foi criado No mesmo horário 18h28 É... Mas o tamanho aqui é diferente Né? O arquivo original 161 MB E a ponte só tem 11 bytes Tá? É... Então É basicamente isso Se eu dar um cat Em link simbólico aqui Ele vai listar o conteúdo de Arquivo .mp3 Porque é um atalho Tá? 1 Outra coisa Ls-lhi O i aqui é pra inode Tá? Olha só que bacana O nosso arquivo original O arquivo .mp3 Ele tem um inode Tá? Uma identificação em disco De 8.1.70 E o nosso link simbólico 8.1.9.7 Então é uma coisa totalmente diferente Ele tá em outro local do disco Em outro bloquinho do disco Tranquilo? Então link simbólico Atalho Basicamente isso Ele não influencia em nada No arquivo Então se eu remover agora O arquivo .mp3 O que vai acontecer aqui Vamos dar uma olhada Olha lá Quebrou meu link simbólico Se eu dar um cat link simbólico Ele tá dizendo que não achou Porque o arquivo original Que tá apontando Ele foi excluído Tranquilo? Vamos falar de hard links Agora também E inode Pra você entender o conceito Mas antes Não esqueça Minha promoção Última promoção do ano Do meu pacote de curso Tem 9 cursos lá dentro Que tá por esse valor aqui Vai lá em slackjab.com.br Link tá na descrição Dá uma olhadinha Então tem 9 Agora são 10 cursos 10 cursos Inclusive o de Vagrant Tá aí Pra vocês Você quer se tornar um Cisadmico Conhecendo a cultura E DevOps e tal O Vagrant é bem interessante 136 horas de aula Os cursos são vitalícios Plataforma própria Certificado no final E tá por esse valor Então pega lá Enquanto dá tempo Manda o comprovante Eu já libero Acesso pra você Até dia 30 Aqui a promoção Vamos lá começar Então vamos falar Agora de Já falamos Então de software links Links simbólicos Então a gente sabe Que é só um atalho Que ocupa um espaço Bem mínimo em disco Não é uma cópia Nem nada do tipo Do arquivo original Ele é só um atalho Realmente Então se esse Como eu falei Se esse cara For excluído Ele trabalha Com caminhos Aqui O link simbólico Trabalha com caminhos Se ele for excluído O link simbólico Também quebra E se eu restabelecer Um arquivo chamado M.mp3 O link simbólico Vai se restabelecer também Como pode ser Qualquer outro nome De arquivo Aliás Tem que ser o mesmo nome Onde está apontado Mas o conteúdo Do arquivo original Pode variar Porque o que importa É o nome A direção Para onde está apontado Beleza? Hardlinks Tem gente que confunde Com cópias Os hardlinks aqui Mas antes de entender O conceito de hardlinks A gente tem que Entender o conceito De inode E por que? O hardlink Tá galera Ou links físicos Eles não trabalham Com direção Como assim Jeff? A gente viu que Softlinks Eles trabalham com Por exemplo Caminhos absolutos Bar home Ou sei lá Vamos botar Em outro lugar aqui Barra usr Barra bin Barra grep Um dia eu vou escrever Rápido ainda Ó Tá? Então esse jeito Dessa forma aqui A gente está trabalhando Com caminho absoluto Com caminhos Né? O inode não Ele vai É uma São metadados Em cima desses arquivos Tá? Que vai trabalhar Em cima de Do seu file system Aí Tá? Então são metadados Em cima desses arquivos Cada arquivo tem o seu inode E cada arquivo Que você criar Se você criar uma música Se você ter uma música Um vídeo Um áudio Uma foto É uma página HTML Um script em Python Um script em shell Enfim Cada coisa que você Criar no seu disco Você pôr aí no seu disco Ele vai ser incrementado O inode Então o inode Por exemplo Ele começa Com o inode 1 Tá? Todos os arquivos Têm esses inodes Tá? Então ele começa com 1 Se eu incrementar Botar mais arquivos Ele vai incrementando 2 3 4 Tá? Ele parou no 4 Eu fui lá e botei uma música Tá? Uma única música Por exemplo Então ele vai incrementar com 5 Então ele vai incrementando Esses números Tá? E por aí vai Tanto que a gente viu Lá no nosso LS menos LI A gente viu Esse primeiro campo Com a opção menos I No LS A gente consegue ver Ó O inode Tá aqui em 748 mil Eu acho que é isso Né? E bababá Tá? Então ele tá Com um tamanho Que foi incrementado Tá? Ele sempre vai incrementando Esse inode Então O nosso amigo Vamos tirar aqui o caminho O nosso amigo aqui Tá pessoal? Os links físicos Eles trabalham através Desse Inode Desses metadados Tá? Os metadados Eu tenho uma listinha aqui Eles armazenam Permissões Tá? Do arquivo Quem é o dono Tá? É timestamp em geral Hora de acesso Hora de modificação E o ponteiro Tá? O ponteiro Aqui no caso Ele vai apontar Pra onde Tá localizado No disco Do seu sistema Da sua máquina Aí tá? Então supondo Que aquele arquivo Que você fez um apontamento Hardlink Ele esteja apontado Pra esse bloco Aqui Tá? O ponteiro Aqui Ele vai saber Tá? Que ele vai estar Naquele bloquinho Supondo que esse bloquinho Ele seja o bloco Tá um exemplo 31287 Então ele vai saber Ele vai identificar Que quando você criar Um hardlink Tá? Aquele conteúdo De uma forma Vai levar a esse bloco 31287 Entendeu? Então não vai trabalhar Com É A parte de Como se fosse Um link simbólico Então se o arquivo Original Ele for Excluído Vai continuar Ainda o acesso É como se É como Tá? Não é Mas é como Se a gente fizesse Cópia desse arquivo Tá? Então pode estar Num bloco Pode estar separado Dependendo do tamanho Nos bloquinhos Lá no disco Etc Mas é como se fosse isso Tá? Então vai ter Identificação Ele vai saber Exatamente onde está O hardlink Ou link físico Ele trabalha Exclusivamente Com o inode Ali do arquivo Tá? Então pode excluir O arquivo original Não tem problema Porque Ele vai estar Tendo acesso Direto ao disco Tá? Onde está Localizado Aquele arquivo Em disco Vou fazer um Trampinho aqui Para nós ver Ó Então tem um link Simbólico Deixa eu remover ele aqui Vamos criar um hardlink Pessoal Do nosso arquivo Barra etc Passwd E como que eu crio? Eu não uso a opção Menos S Agora Agora eu uso Somente a opção LN Tá? Então o arquivo Original Barra etc Passwd E o nosso Hardlink Agora não é mais Softlink Não é mais link simbólico É hardlink Ou link físico Vou criar aqui Passwd Não precisa ser o mesmo nome Tá? Não precisa Pode ser qualquer nome aqui Pode ser jefinho Tá? Pode ser jefinho Vamos botar assim LS-LHI Olha lá Olha que bacana Tá? Então o que que a gente tem Aqui de acesso? Perceba que o tamanho Do arquivo aqui Do hardlink Ele é igual Ao arquivo original Tá? Não mentira Jef Tô falando Vamos dar uma olhada lá Barra etc Passwd Olha lá Olha que loucura A mesma permissão Do hardlink Vai ser a mesma permissão Do arquivo original Ou melhor ao contrário A mesma permissão Do arquivo original Vai ser a mesma permissão Do hardlink É o inode aqui Que você tá vendo Aqui em cima Tá? Ele é Final 4.9.5 O arquivo original Tem o final Do inode 4.9.5 Permissões idênticas Tá? Aqui ele tá listando Que Tem o Tem esse conteúdo Aqui O hardlink Tá? Então a gente tem Dois conteúdos Do mesmo conteúdo Na verdade Né? É O tamanho aqui Tá igual Do arquivo original Pro hardlink A hora O timestamp Está igual Então nada muda É realmente Como se fosse uma cópia Tá? Mas Em outros termos A gente viu Que o acesso É direto Aonde tá localizado Em disco É como se fosse Mas não é Né? Olha que legal Se eu agora Criar um outro Hardlink Eu consigo também Criar um outro Hardlink Vamos criar aqui Ó Vou botar agora Passwd Aí vocês vão Surpreender agora Olha que bacana Ó Loucura, né? Ó O inode é igual 495 495 Mesma permissão Agora ele incrementou Aqui em 3 Então eu tenho 3 arquivos Idênticos Né? É 1.9K Então os tamanhos Aqui O mesmo timestamp Do arquivo Barra etc Mesmo excluindo O arquivo original A gente vai ter Acesso A esse inode Então o funcionamento É esse de hardlink Ele trabalha em cima De inode Ele vai diretamente No bloco Do seu dispositivo Na localização Exata Então não vai trabalhar Com caminhos Em nada do tipo Tem algumas Coisas Complicadas Para trabalhar Com hardlink Por isso Nem todo mundo Utiliza Porque o tamanho De espaço Disso vai aumentar Se o arquivo for 60GB original A gente criar 3 hardlinks Ele vai ficar Com 4 arquivos Do mesmo tamanho O original de 60 Por exemplo 60GB E os outros 3 Os hardlinks Vão ficar com 60, 60, 60 Também Tá? Então É complexo Essa parte E ele também Não trabalha Com diretórios Apenas com Arquivos E Precisa estar Na mesma Partição Tá? Então se eu pegar Tá? Na partição aqui Eu pluguei Um outro dispositivo E tentar fazer Um hardlink Nele Não vai Dar certo Tá? O filesystem Também é outro tipo De filesystem Não dá liga Então a gente vai ter Que trabalhar Na mesma Partição Com hardlinks E eles não são Tão utilizados Tá? Não são mesmo Normalmente a gente Utiliza mais links Simbólicos Espero que vocês tenham Gostado desse conteúdo Foi feito de coração Para todo mundo Espero que Você aprenda bastante Comigo ainda Sobre Linux Fechou? Não esqueça meus cursos Promoção E até a próxima aula Fui Tchau Tchau Tchau